olá pessoal hoje nós vamos fazer uma receitinha aqui é uma receita que eu peguei há muito tempo de uma amiga minha é caminhão é chama bolo liso daí aqui eu tenho três xícara de trigo duas xícara de açúcar vou usar um litro de leite três ovos e duas colheres de manteiga aí também vai uma pitadinha de pô-real viu o real tá do lado ali que eu esqueci de colocar aqui então vou colocar as coisas aqui para bater e já volto aí vamos colocar o leite aqui e aí a gente coloca bater tudo junto pessoal eu gosto de bater o ovo primeiro mas acabei esquecendo então aí eu vou colocar o açúcar também vou colocar manteiga aqui pessoal é um litro de leite ficou muito é dividir um pouco vou bater duas vezes e para ajudar meu negócio aqui deu um tripá aqui ó não quer desligar ai 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 desligou agora que milagre mas eu vou deixar ele ligado vai ser e aí eu vou colocar o trigo e o resto da manteiga aqui mas como eu tô gravando com a mão só não dá para mim colocar daí depois eu volto mostrando então pessoal eu coloquei bem dizer tudo aqui dentro aí eu tô colocando esse esse aqui aos poucos aos poucos para batendo bom agora eu acabei de bater eu tive que tirar um pouquinho vou colocar aqui na bacia por causa do o indicador não coube tudo aí eu vou estar colocando aqui para me apanhar o pó real ó fica bem líquido viu por isso que ele chama bolo liso ele não é um bolo crescido vai muitos anos que eu fiz muito gostoso e agora vou colocar uma pitada de pó real aqui é um balança balança vou preparar um pouquinho aqui vou pegar a colher lá que eu esqueci como ele não cresce né então é só isso aqui mesmo né cabe isso tudo no indicador né mas não cabe vou comprar umas bacinas 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 pequenas quebrou eu tô com essas mais grandes aqui bom pessoal tá aqui minha forma untada espero que ela dê bolo né porque ele é líquido mas que vai dar porque ele não vai crescer né o forno já tá ligado ali ó é líquido mesmo hein é o bolo liso ele não ficou muito bonito ele criou umas bolas aí essa daqui abaixou e vamos ver como é que ficou se é gostoso ou ficou ruim vamos ver se eu consigo tirar aqui né e a forma tá rodando tem que parar para tirar então como eu falei para vocês ó ele não cresce viu não cresce e fica assim ó esse bolo aí deixa eu experimentar aqui se tá bom tá quente nossa hum ele criou umas bolinhas mas tá gostoso viu tá bom demais ele fica assim ó ele fica assim ó pegajosinho é um bolinho sempre tá vocês não olhem para cá para não ver a ele fica um defeitinho mas é isso daí tá aqui o nosso bolo liso espero que vocês gostem tá bom então fica com Deus até o próximo vídeo e deixa eu vou mostrar o tempo para vocês como é que tá ó pessoal tá lindo o céu só tá um pouco escondido hoje mas tá bonita ó ó ó ó Obrigado.